Paulo, boa noite. Boa noite, Ana Paula. Como saber o momento certo de iniciar um apostolado? Quando a pessoa faz essa pergunta, é porque em algum nível ela já começou. No seguinte sentido, eu acho apostolado uma palavra pomposa, porque lembra os apóstolos e lembra que nós não somos nem um pouquinho iguais a eles. Mas, enfim, é o que Deus fala para a gente fazer e a gente não tem jeito de não fazer. Mas o católico faz apostolado quando você está no meio de não católicos, está numa refeição e faz o sinal da cruz, você já está fazendo apostolado. Quando você vive a vida católica, você tem modos católicos, perspectiva católica, você tem um modo de se expressar, você já está fazendo apostolado. E, às vezes, o apostolado mais eficiente. Nós fazemos apostolado... Tem um texto que eu sempre recomendo, eu não canso de recomendar, e vocês vão me permitir a insistência e me desculpar dela já de uma vez, que é um texto que um cristão dos primeiros séculos escreveu a um cara, a um companheiro, ou amigo, ou correspondente. Quem escreveu a carta, ninguém sabe quem foi, mas o destinatário se chamava de Diognito, chama a carta a Diognito. Se alguém puder depois pegar aí para mim o link e depois compartilhar aí com a gente, no meu blog tem essa carta a Diognito. Lá ele explica como é que é a vida católica. Como é que os católicos vivem no mundo. E é deste viver no mundo que os católicos fazem o apostolado. E é exatamente com esse viver no mundo que os católicos mudaram o mundo. O Império Romano Aí, o Samuel já colocou o link aí. O Império Romano foi convertido pelo sangue dos mártires. O que é o sangue dos mártires? É um comportamento católico diante da obrigação de oferecer sacrifício aos deuses pagãos. Todo mundo que não oferecia sacrifício aos deuses pagãos eram julgados aos leões, eram julgados nas fogueiras, eram julgados em... eram assados em churrasqueiras, eram... Enfim, as mulheres perdiam os seios. Enfim, eram martirizados. Torturados e depois martirizados. Esse comportamento, esse comportamento mudo de apostolado é que mudou o Império Romano. Infelizmente, não foram os grandes... as grandes obras dos padres da Igreja que converteu o Império Romano. Foi esse simples comportamento de pessoas anônimas que, de coração, atenderam o chamado Nosso Senhor Jesus Cristo à salvação. Então, apostolado católico, ele começa com o comportamento social do católico. Não ter medo de ser católico em sociedade. Na antiguidade, a sociedade era pagã. E os católicos não tinham medo. Agora, a sociedade é pagã pós-cristã. Nós não temos que ter medo de ser católicos nessa sociedade. Então, o apostolado, ele começa com o comportamento. E pode, inclusive, ser o único apostolado que a pessoa faça, que tem a capacidade de fazer. Então, eu te digo assim, o apostolado católico começa quando você se torna católico. Agora, esse apostolado intelectual, esse apostolado de... Enfim, esse é para quem é chamado e para quem demonstra uma certa obediência a esse chamado. Mas ele é um dos possíveis, muitos apostolados que a gente pode fazer. Você criar uma família católica no mundo de hoje é um apostolado, porque as outras mães vão ver, os outros amiguinhos dos seus filhos vão ver e vão se perguntar o que é aquilo, o que é aquela coisa estranha que é o catolicismo. Que mistério é esse? Que mistério atrai? Então, eu digo assim, a gente começa o apostolado quando a gente se torna católico. Eu comecei a me tornar uma figura estranha na universidade quando eu me converti ao catolicismo. E aí eu vi que eu realmente tinha convertido, porque antes eu não era estranho. Portanto, eu estava na massa ali. O apostolado católico é isso. Enfim, alguém que chegar perto de você e te perguntar alguma coisa, você responde de forma católica. Enfim, independente da reação que a pessoa vai ter. O apostolado católico não é uma coisa sofisticada. É uma coisa simplesmente natural de todo católico. E, claro, você também não tem que tentar convencer quem não quer te escutar. Se alguém quiser te escutar, você conversa sobre a sua religião. Se as pessoas não quiserem, paciência. Eu tinha vários métodos na universidade para fugir de assuntos inapropriados ou imbecis. Eu, por exemplo, eu era especialista em futebol. Então, toda vez que as pessoas começavam a discutir sobre política, Lula, Dilma, não sei das quantas, Marxismo, não sei das quantas, para lá, para lá, eu entrava logo com o assunto de futebol e aí todo mundo passava do assunto para o assunto de futebol e aí a gente ficava divertindo o tempo inteiro. Então, a gente tem que ter certas estratégias hoje em dia para evitar certos assuntos. No mais, é só ser católico.